E beijada está de ronda São Jorge de Prontidão, Salve o povo de Aruanda, Salve Cosme da União. E beijado está de Ronda, São Jorge de Prontidão, salve o povo de Aruanda, salve Cosme Damião. E beijado está de Ronda, São Jorge de Prontidão, salve o povo de Aruanda, salve Cosme Damião. E beijado está de Ronda, São Jorge de Prontidão, salve o povo de Aruanda, salve Cosme Damião. Salve Cosme Damião. Ogunhê. Eremim.